Na companhia da mulher e de uma das duas filhas, William não esconde o medo e a preocupação com a vida dele e da família. Goiano, ele vive há quatro anos em Londres, na Inglaterra, onde trabalha como motorista. Essa semana, a vida do William virou de ponta cabeça, depois que essa postagem foi publicada na internet. William diz que recebeu ameaças do Brasil inteiro e demorou para entender o que estava acontecendo. Eu descobri na hora que começou as ameaças pelo Facebook. Alguns policiais começaram a me adicionar, do Brasil todo, e eu sem saber, aí caiu um policial de Goiânia. E eu peguei e adicionei ele, como não tinha marícia nenhuma, não tinha nada contra, adicionei ele. E ele que veio me falar, me ameaçar, falando que eu não podia ter feito isso e tal, e ele que me mandou a página, porque a página já tinha sido cancelada. As ameaças contra o William e a família dele começaram depois que um perfil no Facebook foi criado, usando o nome do William, fotos dele e da família. Até o nome da mulher do motorista foi colocado no perfil. Até aí, seria mais uma página falsa postada em rede social. E esse perfil, que o Ilha garante não ter sido criado por ele, foi usado para fazer um comentário na página da Polícia Militar de Goiás. Na postagem feita pela PM, aparece um texto em que o corpo musical do comando da Academia da Polícia Militar e o comandante do 6º Batalhão prestaram homenagem ao tenente-coronel Rioner Braga Ananias, que morreu vítima da Covid-19. O perfil criado no nome do William postou esse comentário, em que dizia Menos um porco safado, aqui é tudo três, não passa nada. Se bater de frente, vai morrer por caiada safada. A postagem termina dizendo fogo na Rotam, numa referência aos policiais do grupo de elite da PM Goiana. O perfil falso foi logo apagado. Mas como muitas pessoas fizeram prints, acabaram encontrando o perfil verdadeiro do motorista e de parentes dele. Não só a minha, só comigo, com a minha esposa, com a minha filha, com a minha irmã, com a minha mãe. Eles começaram a adicionar policiais do Brasil inteiro, começaram a adicionar a minha família toda e ameaçar. O pior dessa situação foram os grupos de policiais, não eram nem as páginas. Porque os grupos de policiais, policiais do Brasil inteiro, sem saber do assunto, só queriam a minha cabeça. Não queriam nem saber o que estava acontecendo. Qualquer leigo que se interessasse pelo assunto poderia ir lá, clicar no comentário, que iria para a página falsa. Só que o que eles fizeram? Como eles cancelaram a página, eles estavam pegando o meu nome, indo no Facebook e procurando o meu nome. Aí caía na minha página verdadeira. Eu entrei na página dele e vi que tinham compartilhado esse print da página. Foi muita solicitação também de amizade, no caso pedindo para adicionar, xingando, ameaçando. Aí eu respondi só alguns policiais falando que a página do meu marido tinha sido hackeada e a gente já estava tomando as medidas cabíveis e isso. Não dei muita continuidade, né? Porque ele já estava resolvendo. William mostra parte das dezenas de mensagens e ameaças que recebeu. Algumas mensagens faziam ameaças de morte. Outras falavam que ele iria receber a resposta à altura. William até tentou argumentar, dizendo que a página era fake e tinha utilizado nome e fotos dele. Mesmo assim, continuou sendo ameaçado. De acordo com William, as ameaças se intensificaram depois que a Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros divulgou essa nota de repúdio, sem saber que a postagem com a crítica à PM foi feita por um perfil falso. Na nota de repúdio, a associação considerou a postagem como falta de empatia, humanidade e respeito. A entidade lamentou a postagem e prometeu se empenhar para punir o responsável pela ameaça, calúnia e difamação proferidos contra o coronel Hillner e contra toda a Polícia Militar de Goiás. Chegou a dizer que os advogados da associação não iriam descansar até que o autor da postagem fosse severamente punido. A repercussão no meio policial foi tanta que em Londres, William reuniu a família e gravou esse vídeo, informando que ele não era o autor da postagem. Estou aqui com a minha família, não moro em Goiânia, hackearam o meu face e soltaram um comentário muito maldoso contra a polícia e eu não tenho nada a ver com isso. Então eu queria pedir ao pessoal que averiguasse certinho. Já foi descoberto que foi hackeado, já estou fazendo o boletim de ocorrência e logo, logo já vou divulgar o boletim de ocorrência. E eu queria que vocês ajudassem a divulgar esse vídeo aí, porque é uma coisa muito séria. Minha família toda está sendo ameaçada aqui, minha irmã, minha esposa, minha filha, todo mundo está sendo ameaçado por conta dessa besteira. Então quem puder ajudar aí e divulgar, eu já agradeço. Ao contrário do que foi informado no perfil falso, William diz que nunca trabalhou e nem estudou na Universidade Federal de Goiás. Ele afirma que se estivesse morando em Goiânia, poderia ter sido agredido, já que muitas pessoas, se dizendo policiais, procuraram por ele antes da história ser esclarecida. Você ficou com medo, William, disso? Ah, bastante. Eu moro em Goiânia. Minha avó está lá, minha família está aí ainda. Eu pretendo visitá-los, é complicado. Bastante medo. A minha outra filha chorou aqui de desespero, entendeu? Porque começaram a ameaçar ela também. No caso do Ilha, somente uma investigação vai poder dizer quem utilizou as fotos e informações pessoais dele para criar a página utilizada para atacar o policial morto em Goiânia. Esse caso reacendeu o debate sobre o compartilhamento de informações nas redes sociais. Mas, afinal, como nós, usuários de redes sociais, podemos evitar que fotos e informações pessoais possam ser utilizadas por criminosos que agem na internet? É difícil, né? Afinal, quem é que nunca postou uma foto tirada dentro de casa, na casa de um parente ou até mesmo durante um passeio e marcou o local em que a foto foi tirada? Ou então, utilizou o Wi-Fi de uma cafeteria e até mesmo de um aeroporto? Ou então, abriu um link que recebeu pelas redes sociais e preencheu algum formulário? Infelizmente, quem utiliza redes sociais está sujeito a ser mais uma vítima dos criminosos que agem no submundo da internet. Perito criminal da Polícia Técnico-Científica de Goiás, Tales Garcia, confirma que os criminosos que criam perfis falsos na internet encontram as fotos e informações nas próprias redes sociais das vítimas. Para você criar um perfil fácil de uma pessoa, para inclusive ele parecer real, basta você encontrar uma foto dessa pessoa, você recorta o rosto dela para usar como imagem de perfil, você já sabe o nome dela através de outras redes, através de um link que um colega seu fez, ó, esse aqui é um fulano na minha foto. E aí você já sabe qual que é a outra rede que ele tem, você já faz esses links. Aí para dar uma visão de mais veracidade no seu perfil, no perfil que o criminoso cria, ele já adiciona conhecidos, então o conhecido, ah, eu conheço essa pessoa, então eu vou adicionar. Então cria esse ambiente de verossimilhança, esse ambiente de realidade, e a partir disso ele pode começar a utilizar essa rede como se fosse a própria pessoa. Descobrir os autores desses crimes praticados na internet, segundo Tales Garcia, não é difícil. O problema é a burocracia, já que depende de ordem judicial para quebrar o sigilo do criminoso. Segundo o perito, as redes sociais também dificultam o acesso às informações por parte da polícia. O problema é que muitas das vezes, para você conseguir rastrear e ter acesso a essas informações, você depende de boa vontade, muitas das vezes, ou de uma ordem judicial muito bem estruturada para essas empresas das redes sociais, porque elas que controlam essas informações. As empresas não querem ceder essas informações porque acaba expondo elas como um ponto frágil para a pessoa. Então o usuário aceita participar da rede, só que com a condição de que ele não vai ser exposto. Então a rede se sente meio receosa de entregar essas informações, mesmo que seja para um agente da segurança pública. Nem os famosos escapam dos criminosos que agem na internet. A atriz Bruna Marquezine já foi vítima de difamação e de divulgação de informações falsas nas redes sociais. Um perfil falso foi criado para atacá-la. A também atriz Cris Viana chegou a procurar uma delegacia para denunciar que estava sendo vítima de preconceito racial, com mensagens divulgadas por uma página com perfil falso na internet. Por ataques racistas, o casal Bruna Galhaço e Giovanni Obanque também procurou a polícia, depois que a filha Tite foi chamada de macaca, dentre outros insultos. Tales Garcia orienta os usuários de redes sociais a criar mecanismos para impedir ou dificultar o acesso a informações pessoais, como a que ocorreu com o goiano William, que mora em Londres. Dentre as dicas estão criar senhas fortes, misturando letras maiúsculas e minúsculas com números e símbolos. Não usar a mesma senha para todas as redes sociais. Não abrir links com nomes de bancos ou que você não conheça. Só aceite na rede de amigos pessoas que você conheça, já que criminosos podem se passar por amigo para furtar dados. Fechar o GPS para evitar que as postagens sejam marcadas com localização. Não deixar o Bluetooth ligado, porque pode ter um criminoso próximo querendo roubar suas informações. O criminoso consegue encontrar todas as conexões que uma pessoa tenha, os familiares, os conhecidos, os amigos, através de fotos que ele foi marcado. Então, assim, a pessoa mesmo não faz parte de uma rede ou não está ativa naquela rede. Ela usa muito pouco. Mas um conhecido na qual ele foi a uma festa ou participou de um evento, tira uma foto, vai lá e marca a pessoa. E aí, a partir disso, o criminoso consegue fazer todas as conexões. Ele sabe quem são seus parentes, ele sabe quem são seus conhecidos, ele sabe qual é a sua rotina. Então, tudo isso são informações valiosíssimas para os criminosos no momento que eles precisam, que eles querem ter controle sobre o que a gente sabe. Enquanto aguarda a investigação para saber quem está por trás do perfil falso criado em nome dele, William continua pedindo para as pessoas compartilhar a informação de que ele não é o autor das mensagens de ataque aos policiais goianos. Qual que é a grande lição que você tirou disso, William? A grande lição é que é muito fácil hoje fazer uma pessoa maldade para uma pessoa. Então, se as pessoas não tomarem consentimento de querer saber a fundo o que realmente está acontecendo, a nação vai acabar, porque a base de fofoca todo mundo vai morrer. Então, é muito simples. A raiva que os policiais estavam de mim, sem saber o que estava acontecendo, foi muito rápido. Então, vamos lá.